Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura supensa atrás da porta Um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem que acreditar nela Não preciso dizer que dará recompensa Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte tem que acreditar nela Não adianta aí a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer que enfrente as coisas olhando de lado O céu te recobre, não cobra a luz e amanhã Desfete a vida, acredite, a sorte ainda Não adianta aí a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre, não cobra a luz da manhã Desfete pra vida, acredite, a sorte ainda Não adianta aí a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre, não cobra a luz da manhã Desfete pra vida, acredite, a sorte ainda Não adianta aí a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado